A gente falou no começo do jornal sobre a liberação da comida de rua, né? Alimentação assim, na correria, não é o ideal. Manter a saúde em dia pode começar com mudanças simples, mas em casa. Uma dieta rica em alimentos saudáveis e balanceados é o primeiro passo. O resultado é mais qualidade de vida. Sabe aquela expressão, você é o que você come? Pois ela é certeira. Ali se é prova disso. Em quatro meses e meio, ela emagreceu 20 quilos, mudando drasticamente sua alimentação. Eu passei a dormir muito melhor. Eu percebi que assim, minha pele mudou demais. A disposição para fazer as coisas, assim. Alice introduziu alguns alimentos no cardápio que fizeram toda a diferença. O farelo de aveia foi um deles. As carnes magras e os produtos integrais também ganharam mais espaço. Um dia eu acordei. Para a vida e resolvi e achei que tinha alguma coisa que estava errada. Então eu resolvi experimentar. Acho que na verdade é isso, assim. E você realmente é o que você come. Para que o organismo funcione bem, é necessário consumir um conjunto de alimentos. Regimes malucos nem pensar. E os especialistas alertam. Dietas sem carboidratos e com poucas calorias trazem prejuízos à saúde. Para esta nutricionista da Unifesp, é preciso equilibrar as fontes de alimentos diários. Os carboidratos integrais devem compor de 45% a 65% do que é consumido. As gorduras, presentes nos alimentos em geral e de forma mais saudável no azeite de oliva, de 25% a 30%. E as proteínas também têm papel fundamental. De 10% a 15% do total da energia diária proveniente das proteínas, tanto de origem animal quanto vegetal. E que tal adicionar alguns alimentos preciosos para a sua saúde? A especialista deixa algumas dicas. Uma castanha do Pará por dia faz bem ao coração. Incluir fibras e leguminosas como feijão, que é fonte de ferro. Carnes magras. Beber no mínimo 2 litros de água por dia. E comer de 3 a 5 porções de frutas por dia. Uma maçã pequena seria uma porção, uma maçã grande, duas porções, ou 10 grãos de uva, ou 8 morangos, ou uma fatia fina de abacaxi ou de mamão.